Olá, na edição desta quarta-feira do TVA Esportes você vai conferir a Suéva e Atlântico abrem hoje a temporada da Liga Gaúcha de Futsal. Nonato faz dois gols e o Brasil goleia o Japão na estreia no Grand Prix de Futebol de Cegos. E ainda com o Gifu estadual de flag e hóquei na grama. Bom dia, muito bem. Começa nesta quarta-feira uma das principais competições estaduais de futsal do país, a Série A do Gauchão da Modalidade. O campeonato é promovido pela Liga Gaúcha de Futsal. Há um outro estadual chamado de Série Ouro, mas esse é organizado pela Federação Gaúcha da Modalidade. Na competição da Liga, vão participar 18 times de diferentes regiões do estado. Todos entram em quadra à procura do sonhado título. Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno único. As duas últimas classificadas caem para a Série B no próximo ano. Já as demais avançam para as oitavas de final, quando passa a valer o sistema de mata-mata com jogos de ida e volta. Somadas todas as etapas, serão 183 jogos. O primeiro deles acontece logo mais às sete e meia da noite, no ginásio poliesportivo do Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires. Frente a frente, vão estar o time da casa, a Açoeva, e o Atlântico de Erechim, um clássico gaúcho entre dois times que também disputam a Liga Nacional de Futsal. Vamos seguir falando, então, de futsal aqui no TV Esportes, sobre a Liga Gaúcha, porque a gente vai conversar agora com o Bruno Barbosa, que é coordenador de comunicação da Liga Gaúcha de Futsal. Bom dia, Bruno. Muito obrigado por nos atender aqui mais uma vez. Muito bom dia, Marcelo. Saudação especial a toda a audiência da TVE. E a comunidade salonista sempre muito empolgada com o início do maior estadual de futsal do Brasil, o gauchão que inicia mais uma temporada. Então, faço agradecimento pelo convite na figura do nosso presidente Nelson Bavieri, de todo o time da Liga Gaúcha, que é sempre um prazer estar colocando o futsal em evidência e discutindo a modalidade. Muito bem. Grande abraço aí para o Nelson Barbieri. Bom, expectativas, novidades, o que o pessoal pode esperar para esse gauchão 2023? Claro, sempre foi um sucesso, sempre, como tu disseste, o maior campeonato estadual do país, mas o que a gente pode esperar aí de grandes confrontos, como sempre? É o que a gente pode esperar da Liga Gaúcha, como sempre? É, sem dúvida. A gente se orgulha muito do crescimento vertiginoso que a Liga tem a cada temporada. Será um 2023 de recordes, assim como 2022 foi em relação aos anos anteriores. A gente teve um 2020 ainda turbulento pela pandemia. Mas, a bem da verdade, o primeiro ano com força total foi 2022, após aquela turbulência. E já foi um ano de recordes. Então, essa temporada de 2023, ela ultrapassa em números, tanto na categoria de base, a gente tem quase 200 times participando das categorias entre sub-9 e sub-20, e na categoria adulto, uma Série C robusta, com 26 equipes. Na segunda divisão, 18 clubes, também uma competição muito forte, com clubes com muito potencial de estarem na elite. E a elite, que de fato é o carro-chefe, é a principal competição do Estado. E não cansamos de dizer que é o estadual de futsal mais disputado, mais competitivo, com mais equipes poderosas que fazem a disputa do gauchão Série A. E, nesse ano, a gente tem uma mudança de modelo. Teremos um grupo único, diferente do ano passado, onde foram as 18 equipes divididas em dois grupos. Em 2023, uma composição com os clubes. O regulamento da competição é formado dessa maneira. E a competição contará com um turno único, conforme foi demonstrado na nossa abertura. E isso é legal de ressaltar, que oportunizará todos os clássicos do nosso futsal. As principais camisas estarão em disputa. Isso, porque grupos separados poderiam acontecer de não ocorrer clássicos, por exemplo, clássicos regionais. A Soeva e Atlântico, por exemplo, se não me engano, eu acho que não ocorreu na primeira fase do ano passado. De toda forma, caso tenha acontecido, não aconteceu a Atlântico e a CBF, o que não vai acontecer nesse ano. Todos irão se enfrentar, todos os clubes emergentes também. A gente tem três gigantes que disputam a Liga Nacional, temos outros clubes grandes e alguns emergentes. E todos estes terão a oportunidade de receber em seus domínios os principais clubes do Estado. E isso também é muito importante para a estrutura de cada clube, para o engajamento. Cara, as comunidades adoram ver grandes jogos. Exato, isso que eu queria falar sobre a questão das comunidades, justamente. Ele é muito... A Liga Nacional é assim, um turno único. E são jogos entre... E isso, geralmente, como tu disseste aí, promove grandes clássicos e, justamente, promove um interesse muito maior das comunidades. As populações, as comunidades, elas vão em grande... Elas enxergam ali, olha, grandes jogos acontecendo e isso mobiliza as regiões. É, realmente, acontece uma interação de comunidades, de municípios. E a gente também destaca muito que os 18 municípios da Série A, nem vou entrar no mérito de falar de tudo, porque são números, de fato, astronômicos. Mas só na Série A, contabilizando a população de cada um dos 18 municípios, a gente atinge uma população acima de um milhão de habitantes. Esse é o alcance, a força do Gauchão Sicredi, que, mais uma vez, levará o name rights da cooperativa que tem auxiliado, fortalecido, e, a cada ano, evoluído a capacidade, a força dessa competição. Para realizar um campeonato desse tamanho, por exemplo, um turno único e partidas, muitas vezes, longe dos domínios de algumas equipes, qual o desafio, justamente, até mesmo da gestão desse... Qual é o desafio da Liga, justamente, para conseguir administrar, por exemplo, justamente, essa questão até de viagens longas para algumas equipes, até mesmo um campeonato nesse sentido, os desafios para realizar esse tipo de competição? Sim. A gente costuma dizer muito, lá no dia a dia, no cotidiano da Liga Gaúcha, com os clubes, que clubes fortes fazem uma liga forte. E a gente se orgulha muito das 18 equipes que integram a Série A, a Elite do Gauchão, hoje, porque são, de fato, clubes com poder de estarem na Elite do futsal. Então, não temos essa dificuldade, essa exigência de haver uma regionalização. As equipes têm condição de manter suas despesas, suas estruturas, todas são equipes com poder de investimento, com forte engajamento de suas comunidades, com parceiros importantes. Então, o caso de dificuldades mais para ajustar competições acontece mais nas categorias de base. Até a Série C não é tanto assim, pois já são clubes que ingressam nessa divisão de acesso, mas não de forma aventureira. Já são clubes que chegam de forma estruturada, porque conhecem aquilo que irão encarar. E, se não chegar forte na Série C, não vai fazer um bom papel para o seu município. Puxa vida, bacana. Bom, então, primeiro jogo, começando a Sueva, com dois títulos já do Galchão, 2019 e 2021. Jogo marcado às 7h30. Desculpa, é isso, Atlântico, enfrentando a Sueva. A Sueva e Atlântico, o Nevenan Suárez, a partir das 7h30, no Parque do Chimarrão. E aí segue, tem os jogos sábado, agora dia 3, e o pessoal vai se programando aí. As redes da própria Liga, o pessoal já pode encontrar essas informações, saber os jogos e também um pouquinho de onde será transmitido. Isso também vai ser informado pela Liga também. Sim, sem dúvida. Até é legal destacar, é um duelo que já envolve dois campeões estaduais. Como tu disse, a Sueva foi campeã da Liga Gaúcha em 2017. Isso. E o Atlântico campeão em 2019. Isso. E em 2021, além de ter sido finalista na última edição, onde a CBF de Carlos Barbosa se sagrou campeã. Passado esse jogo de abertura na noite de hoje, na sexta-feira a Sueva volta a jogar também de forma isolada contra a Age de Guaporé. E aí, no sábado, teremos mais sete jogos complementando essa primeira rodada. Também, no sábado, já acontecem jogos da Série B e da Série C. Aí, chegamos a um número de 15 nessa divisão adulta, onde são 70 clubes. A gente tem hoje uma Série A com 18, Série B com 18, Série C com 26, e ainda oito clubes do futsal feminino adulto, que totalizam um número de 70 nessa categoria livre. Bruno Barbosa, coordenador de comunicação da Liga Gaúcha de Futsal, aí abrindo mais uma temporada do Campeonato Gaúcho de Futsal. Quero agradecer mais uma vez a tua gentileza, nos atender aqui também, e a Liga Gaúcha, e um ótimo evento, um ótimo campeonato para todos nós. Obrigado mesmo. É o que esperamos. Agradeço novamente o convite, Marcelo, Rodrigo. Um prazer, a TVE, a gente tem orgulho também de ter essa parceria aqui para muitas transmissões que já foram realizadas, e certamente teremos pela frente. E, rapidinho, se me permite, Marcelo, destacar, os campeões da Taça Farroupilha, que aconteceram às finais no último sábado. Foram sete campeões em sete regiões diferentes do Estado. Não vou citar todos, porque serão muito, vou me alongar demais, mas fica a menção para essas competições que movimentaram e prepararam as equipes para agora o pontapé inicial do Gaúchão, e respondendo a tua pergunta anterior, sim, tudo destacado nas redes sociais, as tabelas também disponíveis no portal oficial da Liga Gaúcha. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Bruno. Bom, a gente vai falar agora das equipes caterinenses que dominaram a etapa gaúcha do Campeonato Brasileiro de Hóquei sobre a grama adulta, realizada no Parque Esportivo da PUC em Porto Alegre. As partidas de abertura ficaram por conta das equipes femininas e masculinas dos clubes ACF, AABB Canoas e Florianópolis, contando com dois jogos por dia. Os resultados do final de semana favoreceram o Floripa Hockey Club, que garantiu a vitória nos dois dias com as suas duas equipes. No ano passado, o Floripa esteve no pódio do brasileiro adulto com o masculino em primeiro lugar e o feminino em segundo. A ACF, AABB Canoas, disputou quatro jogos, sendo derrotada em todos pelos catarinenses. E o Campeonato Gaúcho de Kung Fu Wuxu reuniu aí mais de 100 competidores em Porto Alegre. A 26ª edição do Estadual foi realizada no último domingo no Ginásio Geraldo Santana, na capital gaúcha. A arquibancada lotada pôde acompanhar o desempenho de 112 atletas que disputaram a competição nas categorias Sanda, Taolo, Moderno e Tradicional e Tai Xinchuan. Com mais de 15 equipes de todo o estado, o torneio premiou atletas destaque de cada categoria e também a equipe destaque. A partir de julho, os atletas medalhados vão iniciar os treinos oficiais da Federação Gaúcha para participarem do Campeonato Brasileiro de Kung Fu, que será realizado em setembro em Bombinhas, Santa Catarina. A federação busca patrocinadores para poder levar um bom número de atletas para que o Rio Grande do Sul possa estar bem representado nacionalmente. E a Seleção Brasileira de Futebol de Cegos derrotou o Japão na estreia das duas equipes no Grand Prix da Modalidade, em São Paulo. Dois gols foram marcados por Nonato, que atua na Agafuc de Canoas. A partida foi realizada no Centro de Treinamento Paralímpico, na capital paulista. Os gols foram marcados por Jardiel e Raimundo Nonato duas vezes. Com o resultado, o Brasil largou na frente no grupo B da competição com três pontos. Na primeira partida da chave, Inglaterra e Chile empataram em um a um. Diante dos japoneses, os brasileiros dominaram todo o confronto. Às sete minutos do fim do primeiro tempo, Jardiel fez uma bela jogada individual e chutou firme no canto esquerdo para marcar o primeiro gol da partida. Logo depois, Raimundo Nonato aproveitou uma falha da zaga do Japão para empurrar a meta vazia e ampliar a vantagem do Brasil. No segundo tempo, Nonato fez seu segundo gol no duelo, o terceiro brasileiro e o último da partida. Neste momento, a seleção faz seu segundo jogo no torneio, enfrentando a equipe da Inglaterra. Nós vamos ficando por aqui, o TV Esportes volta amanhã ao meio-dia, mas antes de terminar o programa, nós vamos dar os parabéns para o Esporte Clube São José de Porto Alegre, o popular Zequinha, que surgiu há 110 anos na Zona Norte da cidade. E nós encerramos com imagens de um vídeo produzido pelo clube. Até lá, tchau, tchau. Lembro do dia, lembro do jogo, mas lembro mesmo é do sentimento, da mão que me levou ao passo pela primeira vez. Lembro do choro na derrota sofrida, lembro de passar raiva no alambrado e lembro da festa no gol, no título. E em todos esses momentos, lembro de nunca estar sozinho. Lembro das guerras, dos dias de chumbo, lembro de uma pandemia e sempre lembro que te carreguei no coração. Lembro da primeira camiseta, da bandeira azul e das faixas nas grades. Lembro...